Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para comentar a análise do Banco do Brasil, fazer a análise do Banco do Brasil, da operação de uma instituição financeira de grande porte, o que dispensa explicações ali, acompanhamento tranquilo de uma tese alinhada, mais um resultado alinhado versus o esperado desde o período anterior, o segundo trimestre, aumento novamente do provisionamento, atuando de forma conservadora no caso dos americanos, agora 100% provisionado, nada além disso para provisionar, 70% era o que a gente tinha no trimestre passado versus 50% no trimestre anterior, o que tira do horizonte justamente novos provisionamentos e possibilita a reversão possível, positiva, no futuro, certo? Isso daqui não se confirmando como 100% de default, que eu não vejo como provável, a gente tem justamente aquele retorno ali que deve dar um boost nos resultados futuros, sendo basicamente uma transferência de resultado de agora para o futuro, o que acaba afetando negativamente a PCLD, mas ainda assim o resultado muito positivo, com forte lucro líquido, spread global com aumento, com instabilidade em níveis altos versus o aumento do trimestre anterior, e na dimplência super controlada, zero preocupado com ativo. A estrutura acionária na tela, a gente vê o controle no governo, mas a forte dispersão do restante do capital de controle, fora do controle, 50,1 mais um para o governo, e o restante bem disperso ali do capital, a evolução do preço, análise versus análise, versus o trimestre anterior, análise do trimestre anterior na tela, a gente vê uma recuperação do preço do ativo no período, está rompendo os R$50,00, o que acabou resultando na última venda nessa faixa do portfólio, que a gente vê aí na tela, a venda mais recente, o restante do ativo aqui, da alocação que a gente tem aqui no ativo, vai ser liquidado acima do R$55,00, entre R$55,00 e R$60,00, que é o que eu imagino ali como positivo, com a abertura de resultado dos clientes dessa venda também na tela, puro que estava melhor posicionados. Por último, vale ver a análise do quarto trimestre de 2022, que está aqui embaixo, a primeira análise depois da troca de governo, onde eu comento justamente o direcionamento, lá quando estava com o preço mais descontado, justamente para ter a compreensão aí da evolução da tese de investimento. Isso dito, o resultado líquido, novamente positivo, estável versus o período anterior, 4,5% de crescimento versus o mesmo período do ano passado, em grande parte pelo provisionamento, a carteira de crédito crescendo continuamente, diferente de outros bancos que dão dificuldade, aqui continua um crescimento consistente, está na tela para o pause, até é engraçado ver aí que a gente tem leve crescimento, baixa estabilidade de pessoa física e redução em grandes empresas, inadimplência controladíssima, com elevação de 2,81% com americanas, contando com americanas, a leve queda desconsiderando o caso específico de americanas, o que reforça a qualidade da política de crédito da operação, a cobertura de 199,1% deixa a gente menos preocupado ainda, então zero preocupado com a operação. PCLD com aumento, como comentado, com conservadorismo e americanas, a recuperação com elevação do trimestre passado mantida em 2,1%, bilhões, se não me engano, aí tem que ver aí, mas acho que é bilhões, milhões não faz sentido. Spread global estável após forte evolução, está aí nos 4,9%, resultado de tesouraria com forte aumento também, e a continuidade da evolução no resultado de operações de crédito, receitas de serviço com aumento versus o trimestre anterior, despesas administrativas crescendo, mais menos do que as restritas de serviço, está a dinâmica em geral positiva. Não vejo sentido na projeção ser colocada aqui, dado que falta só um trimestre, então assim, não acho que é tão relevante. Está finalizando, a minha posição está aqui do lado, a gente tem cliente ainda overexposed, está com preço bem abaixo do meu, a gente teve ali o corte da última ponta, um terço da operação liquidada, o resto vendido apenas acima de R$55,00, não tenho interesse em vender aquelas duas pontas ali, antes dos R$55,00. A operação mais do que sólida, pujante, o preço ainda com forte espaço para evolução, vide a minha tranquilidade de não ter intenção em liquidar agora, está ótimo ativo para médio prazo, acho que a gente não chega no longo prazo com ativo na carteira, talvez alguns clientes que tem ali uma posição um pouco maior, mas não vejo aqui o ativo do portfólio continuando por muito tempo com o Banco do Brasil, que dado que a gente deve ter qualquer liberada ali de percepção de valor aqui no ativo, leva aquilo ali facilmente para R$55,00, R$60,00. Então vejo o ativo como no-brainer, enquanto isso a gente recebe aí JCPI e dividendos, que eles pagam consistentemente em uma quantidade bem positiva. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba, vesti com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e bora que tem análise aí, valeu galera, beijão!